olá boa tarde estamos aqui mais uma vez tentando compartilhar com você mais uma coisa bonita desse lugar aqui tem um periquitinho verde tinha vários deles mas todos voaram só esse que resolveu ficar aqui está comendo as frutas dessa ereca, dessa palmeira, junta bastante periquitinho, esse aqui ficou, não teve medo não está aqui compartilhando conosco eu gosto de compartilhar as belezas desse lugar bonito com você e aqui tem de tudo um pouquinho olha só esse resolveu compartilhar com a gente olha que coisa linda canal do homem da tocha tentando levar até você as maravilhas desse lugar e aí